Música Eu sempre digo, e que eu sou um produtor de capim, o gado é as máquinas colhedeiras nossas que estão colhendo as arrobas, né? Que nós vamos vendê-las. Acertar na colheita do capim é colher mais arrobas por hectare ano. As poucas palavras do jovem pecuarista Oswaldo Estival Neto bem resumem o caminho mais pavimentado para a melhor produtividade por área. Foi justamente o que a propriedade colheu nos últimos anos. Além da boa genética, manejo ajustado. E boia, a evolução das atividades se deu principalmente pelo coeficiente de gestão da propriedade. Não por acaso, decidimos começar a nossa visita aqui à Fazenda Boi Verde, município de Santo Antônio de Goiás, pertinho da capital do estado de Goiânia, dentro do escritório. É aqui onde acontecem as operações de compra de gado magro, de venda de boi gordo e as decisões mais importantes também quanto ao dia a dia da propriedade. Oswaldo, primeiramente obrigado por recepcionar aqui a nossa equipe e poder mostrar um pouquinho do trabalho de vocês. O que acontece muito aqui? Essa mesa é onde as decisões são tomadas, onde são discutidas. É importante saber onde se quer chegar para se pensar como se chegar lá. Isso, justamente. É muito importante. O planejamento, nós priorizamos muito esse planejamento. É feito um planejamento anual, porque o nosso projeto é de ciclo curto. Trabalhamos com os animais em torno de seis a sete meses dentro da fazenda. Iniciamos a aquisição desses animais de julho até meados de outubro, onde eles ingressam no sistema do rotacionado e vão sair para o confinamento em torno de maio a junho. Então, nós sempre temos que estar revisando o que está sendo feito e, no final do projeto, ver se a gente cumpriu com as metas, se cumpriu, revisar novas metas para a gente sempre estar galgando e incrementando em produtividade, que é a nossa missão aqui dentro da fazenda. Subir a régua sempre de ano para ano. Subir a régua sempre. A gente sempre buscar o novo, buscar a máxima produtividade, que é o futuro. O futuro é produtividade por hectare, por área, e não mais resultado por animal. Bacana. Interessante citar também, pessoal, que o Oswaldo faz parte, na verdade, da quarta geração de criadores, de pessoas envolvidas com a pecuária. Fala um pouquinho para a gente desse histórico de trabalho, que também é importante, sucessão familiar é um desafio em qualquer propriedade hoje no Brasil, fora do Brasil, e vocês têm uma história de sucesso nesse sentido. A sucessão acontecendo naturalmente e vocês conseguindo dar um tino de trabalho interessante para o projeto. O meu bisavô, o João Batista Estival, ele veio da Itália junto com seus pais e escolheram a cidade de Nova Veneza, que é próxima aqui também da fazenda, está a 10 quilômetros aqui da fazenda, para incrementar os negócios. Veio junto com outros italianos e fundaram a cidade de Nova Veneza. O meu avô, Oswaldo Estival, foi o que pegou mais a pecuária, que mais desenvolveu dentro da família pecuária. Hoje ele é referência dentro do Estado. Oswaldo Estival tem a honra de estar levando o nome dele, né? E uma responsabilidade enorme, né? Com forma de homenageá-lo também, né? Com forma de homenageá-lo. E sucedeu o mesmo compromisso dentro da pecuária com o meu pai, Edivaldo Estival. Eu, quarta geração, estou na missão de aumentar a produtividade. Essa é a minha linha, a gente trabalhar produzindo mais, com menos área. Bom, nós temos aqui no quadro uma visão geral do trabalho de vocês, né? Explica para a gente um pouquinho como é que ele funciona aí. Nesse quadro dá para visualizar bem a fazenda Boi Verde. É uma fazenda de 500 e 15 hectares. São divididas em 10 módulos de pastagem. Vai numeradas desde o módulo A ao módulo J. Nós temos 7 módulos que são divididos em 5 piquetes e 3 módulos divididos em 4 piquetes. Trabalhamos aí com um período de descanso de 20 dias e conseguindo uma maior eficiência de pastejo e um consumo da forragem em proporção de folhas maior. elevando o ganho por animal. Temos aqui 5 represas dentro da fazenda que são totalmente cercadas. Nenhum animal tem acesso à represa. A nascente dessas represas é dentro da fazenda. São captados a água das represas e depositadas em 3 caixas de água estratégicas dentro da fazenda. Dessas caixas de água saem por gravidade para os bebedouros alocados ao centro de cada módulo. Bebedouros de alta vazão que conseguem estabelecer rapidamente a água para os animais. Você estava me contando que você andou bastante, você observou bastante outros projetos dentro e fora do Brasil. Qual a importância disso para a formatação do trabalho de vocês? Eu sou zootecnista formado, fiz uma especialização pela Exalc de produção de forragem e nutrição animal e antigamente, há 8 anos atrás, nós estávamos encabeçados no confinamento. Estávamos muito interessados no confinamento, envolvidos no confinamento. E dentro desse envolvimento visitamos vários confinamentos nos Estados Unidos. Eu fiz umas 3 visitas lá nos Estados Unidos em confinamento, juntamente com outros confinadores, a Argentina e a Austrália também. Visualizando o cenário na época deles, eles estavam com uma dificuldade enorme no custo dessa arroa produzida no confinamento, por conta do milho. O milho estava tendo uma compreensão muito grande com o etanol. E dentro disso, eles já estavam querendo incrementar a produtividade a pasto, para tentar diluir. Minimizar esse custo dessa arroa no confinamento. Dentro desse cenário, eu vi que seria interessante entrar de cabeça na produção a pasto, porque é algo que a gente tem favorável. Nós temos chuva, clima, temperatura e uma pastagem que dá essa capacidade de alta produtividade. Na próxima reportagem, um rigoroso protocolo sanitário desenvolvido na fazenda. Ele antes de trazer os animais, ele prepara esses animais, reforça as vacinas e traz os animais já prontos para dentro da propriedade. E fomos para o pasto, para os piquetes, saber os números da propriedade. E de acordo com algumas amostragens que nós fizemos de peso de alguns lotes, nós vamos atingir esse ano as 35 arrobas por hectare. E aí 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 Obrigado.